Boa tarde, pessoal! Vou mostrar para vocês como funciona o software da 3Shape Implant Studio. É um software que foi feito para a gente planejar nossas cirurgias guiadas de implante e os guias cirúrgicos para essa cirurgia. Então, o fluxo é bem simples. Primeira coisa, a gente escaneia o paciente ou importa o escaneamento dele. Importa também o arquivo DICOM da tomografia desse paciente de uma maneira bem simples. É só clicar que o software importa automaticamente o DICOM do paciente. Então, está aqui o DICOM da tomografia. Não precisa fazer nenhum tipo de preparo nessa tomografia. O software faz automaticamente. A gente pode desenhar ou extrair qualquer dente. Então, nesse caso, se eu quiser extrair esse molar, eu vou mostrar para vocês como é simples. A gente desenha em volta do molar e automaticamente foi feita a extração do molar. Na próxima etapa, a gente desenha o dente que vai ser instalado. Então, está desenhado. O software faz isso automaticamente. A gente pode mexer nesse dente, alterar, usar todas as ferramentas de desenho da 3Shape, inclusive o articulador digital para desenhar o dente que vai ser feito o implante. Então, a gente aí tem o dente já desenhado com todas as ferramentas. Na próxima etapa, a gente faz a preparação da tomografia do paciente também de uma maneira bem simples. O software é inteirinho automatizado para fazer isso. Então, está aqui a tomografia. A gente pode cortar essa tomografia onde a gente quer. A gente prepara ela para o nosso planejamento, que a próxima etapa é a curva panorâmica. Para mexer nessa panorâmica, a gente pode mexer em vários pontos aqui para ver bem a nossa tomografia, ver a região que vai ser feita o implante. Na próxima etapa, o software automaticamente vai sobrepor a tomografia no escaneamento. Então, essa imagem que vocês estão vendo é uma tomografia sobreposta ao escaneamento do paciente. Isso também é feito de maneira automática, mas se você precisar corrigir por qualquer motivo, você também consegue. Na próxima etapa é a instalação do implante. Tem todas as bibliotecas de implante do mundo disponíveis. Eu acho que não tem nenhuma que eu conheço, conheço que não tem dentro do software. E a gente faz aqui a seleção do implante. Então, a imagem ali de cima é a tomografia do paciente sobreposta ao arquivo STL. A gente tem o dente que a gente desenhou. Então, eu seleciono o implante que eu quero. Vou mostrar para vocês todas as marcas de implante disponíveis aqui. Você seleciona a marca que você quer de implante, o posicionamento que você quer desse implante em relação ao dente está muito simples. Você só clica e arrasta para onde você quer colocar esse implante, posicionamento do dente. Olha em todos os cortes da tomografia, roda essa tomografia para ver se esse implante está bem posicionado ou não. Depois disso aprovado, a próxima etapa você desenha o guia de uma maneira bem simples também. É só você desenhar uma linha em volta dos dentes, selecionar qual impressora você quer usar e o software vai desenhar esse guia. Então, está feito aqui o planejamento de maneira bem simples. Aqui o desenho, o software agora ele está criando o guia aqui em volta. O desenho do guia, você pode melhorar esse desenho, você pode acrescentar janelas, você pode acrescentar barras de barras para deixar o guia um pouco mais rígido. Então, o guia está sendo aí desenhado. Você pode escrever o nome do paciente, o nome do implante, o que você quiser. Está sendo feito tudo automatizado, pronto. Está desenhado o guia. A próxima etapa, a gente pode desenhar barras de suporte e janelas de visualização para ver como é esse guia, como está a adaptação desse guia. Então, está aí o guia desenhado. Implante posicionado. A gente pode colocar a tomografia aqui e a próxima etapa é gerar um STL desse guia. Também é gerado um arquivo, que é um relatório cirúrgico. Eu vou mostrar para vocês. Então, ele gera automaticamente o relatório cirúrgico do paciente com marca do implante, tamanho do implante, posicionamento do implante, tudo isso é gerado automaticamente. E também é gerado o STL do guia direto para impressão.